Seria bom Ficasse para sempre em minha vida Eu só queria esta mulher aqui comigo Para curar a imensa dor desta paixão Seria bom não beber mais se ela voltasse Mas meu destino é viver na solidão Mas eu não sei onde ela está, um mundo é grande Fico aqui com a saudade desta casa abandonada E como sei que ela não volta eu vou sofrendo Relembrando nossas noites que tivemos no passado Seria bom jogar na fiesta bebida Quebrar garrafas que só acabam comigo Mudar meu rumo, ser feliz, mudar minha vida Seria bom se me livrasse do castigo Melhor seria ter aquela que foi nobre Do que as tantas que me dão tanta ilusão Eu preferia uma casa humilde e pobre Tendo nos braços a mulher do coração Mas eu não sei onde ela está, um mundo é grande Fico aqui com a saudade desta casa abandonada E como sei que ela não volta eu vou sofrendo Relembrando nossas noites que tivemos no passado Eu espero que ela não volta eu vou sofrendo E como sei que ela está, um mundo é grande E como sei que ela está, um mundo é grande Obrigado.